Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, vocês imaginam o jeito que eu tô lumbriguento, mas lumbriguento assim de pinchar casal de lumbrigo que agacha Eu acabei de fazer um vídeo abrindo as coisas mas eu ganhei um monte de coisa, gente do céu eu me senti assim no roda-roda jequiti. Mas nesse vídeo, junto com os presentes, veio um monte de doce que não tem nos mercados aqui da minha cidade e se tem, pelo menos meu dinheiro não dá pra comprar, né? Vai que eu lembro e não tem, não. Eu vou experimentar esses doces aqui junto com vocês, porque eu quero sentir o sabor do doce e eu quero que vocês peguem lumbriguento, porque vocês merecem pegar lumbriguento até em hora também, porque eu vivo o lumbriguento não pode ser só eu nessa vida. Mas então vamos parar de enrolação que eu não tô aguentando e vontade de comer aqui chegou agora aqui, fubá. Se inscreva nesse canal, pegue uma lumbriguenta junto quem já tá escrito, dê o seu joinha e vamos comer esses doces agora, quer dizer, eu vou comer espera aí pra você ver as coisas que tem ó, primeiro de tudo, não é que nós vamos experimentar essa aqui eu já experimentei lá no vídeo, deixa eu comer mais um é um triunfo tortini sabor chocolate, esse veio lá no vídeo abrindo as coisas também, pensa que delícia fubá do céu ai ó, tô até caindo eu tenho certeza que eu sei se tô com vontade já lumbriguento aiado, o segundo esse daqui ó, piraquê, roladinho goiabinha ó, veio aqui também, ó, adoro goiaba gente, ó lá no caso da mãe tem um pé de goiaba mas na verdade eu devia chamar um pé de bicho porque é mais bicho do que goiaba, deus olivos a gente tem que meio que lember a goiaba assim pra gente pular um bicho pra dentro da boca da gente, ó abri aqui ó, é bem maciozinho ó, ai estica deixa eu experimentar isso aqui, deixa eu ver hummm, que gostoso fubá do céu não é aquelas goiabadas de cesta básica não? hummm a bolachinha que vem em volta dele é bem maciozinha daí a hora que chega na goiaba parece que tá mordendo assim com sabonete não, eu nunca comi sabonete, só pra vocês saberem a consistência e o sabor de goiaba aqui ó, que delícia veio esse negócio aqui ó, um caribe de banana gente, eu gosto de tudo que é de banana se puder eu mastigo até o pé da banana ó, quero que vocês vejam de perto isso aqui parece um chocito, só que de banana ai, cheiro de chocolate puro, gente não é aquele chocolate com sebo que gruda no céu da boca que a gente compra na loja de um real ai, tá dando água na minha boca, espera aí que delícia, ó ai, por dentro é moreninho sabe o que parece? lembra daquelas balinhas de banana que vem com açúcar em volta, fubá? então, é igualzinho, só que esse vem com chocolate em volta ai, que gostoso meu deus do céu hummm só que se você der uma mordida, ele for dentro do buraco da carne é só berro da gente, só choro arranjar de dentes ai, que gostoso pera aí, tem mais fubá veio também esse daqui ó, trento sabor mousse de maracujá gente, por que esses doces não tem na minha cidade? eu não to entendendo como que eu nunca comi esses doces? ai, vem dois ainda dentro, ó ai, tá grudado, é Felipe ai, tem que desgrudar, ai, desgrudou cheiro daquele sorvete de maracujá do mais caro hummm ai, vou ter que comer um pedaço logo, vou ficar enrolando senhor glorioso, que delícia olha o fubá, tem uma casquinha em volta dai, tem um tipo de mirabelzinho por dentro e bem no meio aqui ó tem um recheinho bem molinho de maracujá meu deus, que doce gostoso hummm vamos dar o doce inteiro na boca e mastigar nossa senhora olha, sabia quando eu era criança, eu roubava salsicha no mercado isso aqui existia no mercado quando eu era criança eu ia virar assaltante profissional verdade, eu roubava salsicha quando eu era criança pegava um ou duas assim, enfiava no bolso saia, gente do céu, comia com cisco de bolso e tudo, o dono do mercado deve estar sabendo agora o próximo que tem aqui, fubá trento sabor torta de limão eu vou falar bem a verdade, a turma do mercado da minha cidade que trata de trazer essas coisas pra cá que é muito gostoso demais, ah e esse vem grudado junto também ó, também é Felipe, ah não esse não é Felipe veio separado, Felipe aqui na minha cidade gente é tipo assim, sabe quando vem aquelas bananas grudadas juntas, a gente chama de banana Felipe eu não sei porque, mas tudo que vem grudado a gente chama de Felipe aqui nunca experimentei nem torta de limão na minha vida quem dirá o negócio do sabor torta de limão vamos ver ai que gostoso senhor vocês sabem que o meu sorvete favorito é o sabor de limão né esse é igualzinho o sabor de sorvete de limão tem uma casquinha de limão em volta tem um tipo de mirabelzinho dentro tem uns pedacinhos verdes de limão junto com o recheio de limão não é aqueles limão de tempera salada isso aqui não humm deve ser limão de filme que delícia, que delícia ai deixa eu guardar aqui fubá do céu amanhecer eu desinteria amanhã, tanto comer doce pode ser desinteria, mas eu desinteria com gosto porque eu comi doce humm agora esse daqui eu deixei por último ó é um viscone cookies original que eu nunca comi cookie na minha vida eu podia qualquer hora fazer um vídeo tentando fazer cookie né gente porque eu nunca comi e a gente só vê em filmes dos Estados Unidos ó aqui ó, ele vem assim cheio de bolachinha por dentro ó que bonitinho e vem com um pedacinho de chocolate ainda nossa senhor, parece tão gostoso esse aqui é o último doce deixa eu ver o sabor que tem nossa senhora que crocante, que gostoso humm nossa que coisa gostosa fubá do céu uma vez eu cheguei perto de comer um cookie meu amigo comprou um negócio desse lotadinho e eu tava posando na casa dele, falei amanhã ele vai dar um pra mim né na hora que eu acordei mais tarde eu já tinha comido tudo só vi um pacote seco jogar do lado assim ó naquele dia veio uma lombriga na garganta e deu um grito ó gente eu adorei esse aqui humm que delícia fubá de todos que eu comi eu gostei de todos olha não tem um que não seja favorito eu gostei de todos esse daqui tem um sabor maravilhoso e esse cookie também mas todos é uma delícia senhor ai não vou eleger um que é mais gostoso que eu gostei de todos mas talvez esse seja o mais gostoso eu colocar no freezer pra comer depois ele acha uma delícia fubá eu espero que você tenha ficado com lombriga lembre que esses doces eu recebi lá no vídeo de abrir nas coisas se você não viu esse vídeo ainda você deu uma olhadinha aqui embaixo eu espero que você tenha gostado desse vídeo tá cheio de vídeo meu por aqui dê uma olhada dê uma fuçada que você vai achar embaixo tem playlist aqui do lado tem dois vídeos aqui na minha barriga tem um par de lombriga eu espero que você tenha se divertido mesmo sorria sempre fubá que eu quero você muito feliz aqui no canal tá bom muito obrigado por me assistir até aqui tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau